Eu já mando, ela vai seitar, vai seitar, vai seitar Vai seitar, vai seitar, vai seitar Vai seitar, vai seitar, vai seitar, vai seitar, vai seitar Vai seitar, vai seitar, vai seitar, vai seitar, vai seitar, vai seitar Vai seitar, vai seitar, vai seitar, vai seitar, vai seitar, vai seitar, vai seitar Vai seitar, vai seitar, vai seitar, vai seitar, vai seitar E eu vou mais sempre Mais sempre Mais sempre Mais sempre Mais sempre